Salve, salve, família. Esmaga o joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho que vai ajudar bastante o canal. E bora pro vídeo. Então, quando a pessoa chega pra negociar comigo, ela não tem o que argumentar, porque eu já perdi tudo que eu tinha pra perder. Então, e eu sempre lembro de você falando isso. É muito difícil. Ué, o que tá acontecendo? Temos uma visita. Olha aí, como vai você, velho? Chegaram nossos advogados aí. A bebida é minha. Não, o que é isso, velho? O pessoal vinha aqui porque eu... Pra passar a mão nele, é isso? O que é isso? Não, não. Olha só, velho. Ah, porra, mano. O Jean, vem se vingar também, Jean. Senta aqui, ó, na perna direita, Jean. Eu vou voltar lá, eu vou voltar lá, Igor. Eu vou voltar. Eu vou voltar um dia. Olha, ficou cheio de pentelho comigo aqui. Por essa, eu não esperava realmente. Eu tô dormindo com esse pijama tem dois dias. Eu não vou trocar hoje, tá? É, agora você não vai trocar mesmo. Tá com o cheiro dele agora. Depois a mulher dele quer me matar aí, ó. Mas foi ele que me agarrou, hein? Que fique claro. Daqui a pouco entra a Mari com o porrete aqui. Caraca, velho. Nossa, e a gente falando uma série. Que time, né? Que time. A gente falando conselhos lindos de vida. Ai, meu Deus. Tá vendo? O Maurício não consegue falar sério. Quando a gente tenta, olha o que acontece. O que acontece quando a gente tenta? A gente dá um abraço de um ursão na sauna. Maravilhoso. O Igor seria o rei da sauna, hein? Ursão desse jeito. Não é? Nossa, velho. Eu tô me recuperando aqui. Cara, eu perdi até a linha do...